Salve galerinha, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a um 2 em 1 aqui no canal. Um som lá do Kaito e outro do Okabe, os dois sons que saíram... Não sei se foi ontem, se não me engano foi ontem. Dia 21, foi ontem. Goldou, Jack Hama, Baki, do anime Baki. E o do Okabe é Pico, de Baki também, primitivo. É isso aí. Dois personagens de Baki, inclusive a gente já viu vários vídeos de Baki, tanto de luta, de Sociedade Z, tanto de sons, tá ligado? A gente vai ouvir vários sons, é só procurar aí. E se inscreve no canal aí, mano, ativa o sininho, deixa o like, a gente tá na meta de bater 50k. Batemos 45k recentemente, né? 45k, mas nossa meta é 50k. Então corre aí, se inscreva, segue a gente na roxinha, a Periódico da Line Live, onde a gente tá fazendo live segunda a sexta. Verdade. E bora pro vídeo, né? Bora pro vídeo, ver o que que vai ser. Play. Goldou. É o que usa os... É o irmão dele lá do Baki, né? Magulinhos. Só nos... Tu é doido aí, como é que não cresce? Natural, pô. O cara batendo no urso polar, mano. O urso polar, surto o forneio, puxo o campeão. Pode enfrentar o ogro em batalha, em batalha, cê tá mordida de leão. Meu estilo é próprio e ele não falha. Esses guerreiros até não pro gasto. É só uma mordida e pronto. Só te olhar, só igual pé replicado. Eu sou o verdadeiro monstro, então eu tiro outro. Após Baki derrotar, esse torneio eu ganhar. Você era me prender. E dessa vez não vou parar. Ei, Baki, tá te achando muito na chanela. Eu tenho sangue e rama, logo você é meu irmão. Mesmo com o corpo quebrado, eu não posso parar. Saiba agora o câncer, ficou da força humana. Você é mole em suas costas. E nesse golpe, a luta se decidirá, meu irmão. Não pude suportar, logo você venceu. Baki, escuta, você é o campeão. Afundo sua cara no chão. Beija a dente, gente doida. Foi uma mordida de um leão. Eu já não sou mais humano, indo além do limite para ser o vencedor. Jack Rama, gozou. Sou quem vai matar o outro. O meu Uber te levanta. Sou praticamente um monstro, que a sua cabeça rama. Me desiste, gente doido. Indo além do limite para ser o vencedor. Jack Rama, gozou. Gozou. A rapaz tenta confrontar o outro. Quase perdi minha vida. Mas me mantive vivo graças a essa cirurgia. Tão de volta, o mundo da luta me chove. Porque afinal de contas, eu tenho sangue. Eu não preciso dizer mais nada. Apenas dizer que nós vamos lutar. Acha mesmo que meia batalha, um pedaço de madeira vai me perfurar. Novo guerreiro, Muhammad Ali. Vem a saciar minha sede. Talarico fraco, eu quero a cara na parede. Esse homem dos cavernas mostra fortitude. Então, com um soco na cara, eu mostro que a era moderna tem muita atitude. Minha mandíbula arrancada. Então, toma uma beija direita. Ei! Com a potência dos meus dentes. Oh! Posso arrancar a sua orelha. Pico! Agora venha novamente. Pela primeira vez, Deus. A minha vida está nas suas mãos. Seu corpo treme de medo. Mesmo comigo, caído no chão. Deixado de maca, mas levanto. Devemos continuar. Ei, primata, essa é a evolução. Eu fui completamente deterrotado em combate. Ei, motope, sai da frente. Eu quero enfrentar o Musashi. Implotente, no final do fim, eu fui o perdedor. Mas graças a essa derrota, agora eu tenho meu cotor. Agora quero morder o sumô. Deixa meus dentes de titórios. Sempre que me acerto um golpe, partindo seu corpo a roupa. Então venha, sem medo, honre seu sumô. Mas quem olha de cima, no final, é o vencedor. Sem sua cara, a titã não pode se mover. Me diga que todos viram Godot vencer. Desafio todos vocês. Comigo venham lutar. Será que venceram Godot? Ou iremos demorar. No fundo, sua cara no chão. Fecha a dente, gente, tô com a mortida de um leão. Já vai, já não sou mais um manão. Eu do além do limite, para ser o vencedor. Jack, Rama, Godot. Sou quem vai matar o outro. O meu Uber te levanta. Sou praticamente um monstro. E a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça. Eu do além do limite, para ser o vencedor. Jack, Rama, Godot, Godot. Coisa louca, viu? Godot, eu estava entendendo. Godot. Godot, foi? Godot. Mas realmente, ele ficou mais forte, né? Caraca, mano. Parece que ele mudou, né? Aquelas... Eu estava imaginando, tipo, ele... Mudou de categoria, talvez? Talvez... Eu estava vendo... Talvez não mudou. Ele mordendo o braço dos caras, né? Eu estava falando assim, cara, já pensou se ele morde o Yojiro e o dente dele quebra? Nossa. Aí apareceu uma sinalida e ele quebra nos dentes. Será que não foi essa mordida, não? Trincando, né? Não sei, cara. Mas, cara, ele quer enfrentar lá o Yojiro, mas tu sabe como é que é. Não dá, né, mano? O cara é satanás em pessoa. Eu não assisti ainda pelo anime, nem nada, mas pelo que eu vi dos vídeos, cara, vai ser muito difícil. Até mesmo o Kubaki, tá ligado? Até mesmo o Kubaki apanha muito do pai dele. O bicho é um monstro. Não sei como chegou naquele nível. Verdade, cara. A ponto de derrota a exército. O cara é muito bravo, cara. Pô, mano. Muito louco. Esse anime parece ser da hora, apesar de eu nunca ter assistido. Mas já me recomendaram muito. Gostei da música, da letra. Parabéns. Pra filmagem eu já conhecia, já de ter visto do Sociedade Zay e de Raps também. Dele ser irmão do Bach. E como sempre, o Yojiro fez uma merda com a mãe dele, né? Porque é isso que ele faz. Faz merda, pelo jeito. E, cara, muito bom. Da hora o flow. Muito bom instrumental. Muito boa a letra. Tá massa, viu? Perfeito, cara. Agora vamos embora pro do Okabe. Isso aí. Que é o pickle. Que é o das antigas lá, né? Pra histórico. Play. Caso primitivo. Lutava com dinossauros o cara. É do Ark. Nos tempos de hoje, uma criatura que veio do passado, viveu como uma fera em meio aos dinossauros. Dentro da pré-história, um monstro se origina. Que não luta por prazer, apenas por comida. Já se fazem eras e agora é descongelado. Comparado aos dinossauros, isso não é um desafio. Sua resistência é fraca, seu corpo é tão pequeno. Agora sei que a nossa espécie regrediu. Caraca. Caraca. Não sou eu, sou no topo da cadeia, ali vem lá. Uma do chão. Tenho gratidão. Finalmente encontro alguém. Que no fim possa enfrentar. No passado eu me adaptei A inúmeras formas de caça Essa é a postura de uma fera selvagem Preparada pra atacar Se eu te como é que é agora que gostos você vai ter Você pode não me atrapalhar enquanto eu como você Eu sempre soube o que fazer quando alguém forte me enfrenta Mas eu não sei lutar com o fraco porque nunca vale a pena E me te vou Da era jurante e calma se chegou Gratidão é o que eu sinto por uma luta Que possa me entreter Eu nunca vou discutir Eu sou o que eu sinto para eu comer No passado, eu pretendi, eu cheguei Pra, 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 mostra que sou um pedido Eu sou o rei Um animal ou moço Uma fera, jurar, cigarro, ver o predador E vocês são a minha caçada Existem diferenças entre nossas épocas Coisas que eu não consigo compreender Hoje as pessoas lutam por diversão Enquanto eu lutava pra sobreviver Você é tão pequeno, mas isso me recorda Sua resistência é como das eras que eu matei Quero saber até onde a sua força vai chegar Então venha com tudo da próxima vez Isso é uma luta Acho que não Eu estou tão feliz quando vim estarmos brincando Mudou a sua postura Tá bom então Agora você é minha festa E a caça da pera Oh, o Jaclyn É perante o Caçador. O momento não devora a Lua. Em forma de gratidão. Eu conheci novos sérios. Como eles me divertiram. Você é só mais um brinquedo que trouxesse para mim. Vamos tentar aqui quem tenha mais sorte morta. Crafando o meu tempo. O Jackman. Caraca! 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 De todos que enfrentei, você é o mais forte Até que posso considerá-lo adversário No fim você será somente a minha refeição Pois não há como ganhar do verdadeiro dinossauro Emite bom, da era jurásica o monstro chegou Gratidão é o que eu sinto por uma luta Que possa me entreter, sou nunca fã de escuta Sou refeito para eu comer Achado com o pretende, eu cheguei Pra, 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 pra vossa que só pode haver um rei Um animal ao bom, uma fera jurásica o primeiro predador E vocês são a minha caçada Emite bom, da era jurásica o monstro chegou Gratidão é o que eu sinto por uma luta Que possa me entreter, sou nunca fã de escuta Sou refeito para eu comer Achado com o pretende, eu cheguei Pra, 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 pra vossa que só pode haver um rei Um animal ao bom, uma fera jurásica o primeiro predador E vocês são a minha caçada Que maravilha, hein, cara Cara, muito bom o som Absurda letra, muito boa Agressivo, tá ligado Como o personagem é O cara é um dinossauro, tá ligado É uma história boa, cara Esse cara tem uma história muito brava É porque ele vem, né, tipo, da antiguidade Isso é muito bom, cara E ele come os outros literalmente, tá ligado Aí eu tava até pensando, cara Esse cara realmente é canibal, cara Pelo jeito é Pelo visto, eu acho que ele, né É, porque, tipo assim Ele veio de, como ele veio de uma época diferente Era tudo diferente do que é hoje em dia, tá ligado Sim, sim, aí não que antigamente ele comia pessoas Mas eu acho que ele comia as presas dele, tá ligado Ele vinha os caras como presas Aí como ele vê como presas Aí ele pode realmente comer Aí tem esse ponto aí Cara, é um absurdo Ele tem os braços longos, né Eu acho que se adaptou, né Porque pelo jeito ele brigava ali com quatro patas e tal Muito forte, cara A Pelão pegou a mandíbula Com a mandíbula do cara Então ele realmente perdeu a orelha Mas deu uma mordida nele que, caraca, bicho Isso é doido Ele foi só um beijo dos dois Não, muito louco, viu Era o Jack Rama ali que tava lutando com ele Tanto que ele fala que, tipo Era o mais forte que já tinha lutado contra ele e tal E ia comer o cara e já era O da mandíbula? Não, o da mandíbula é o Godot, pô Pois é, o Jack Rama Ah, é? É o mesmo? É, é daqui, ó Ah, tá, é É verdade, desculpa, desculpa O da mordida forte, tá ligado? Tanto que ele fala ali Vamos ver qual tem a mordida mais forte E a mandíbula dele Cara, muito bom o som Parabéns Muito da hora Pelo que eu vi das histórias Esse personagem, ele tem Ele tem, tipo, uma amizade depois ali com o Baki, né Depois de uma luta dele, se eu não me engano Viram aliados É, não sei se ele fala Não sei como é que é o cara É Não faço ideia Mas acho muito da hora O design dele Ele é gigantão comparado aos outros Verdade, mano Ele fala que a galera regrediu, né A espécie dele Pô, absurdo Muito bom o som É, se você gostou do nosso react Se inscreve aí no canal Ative o seu like Comente no próximo vídeo Pra gente reagir, mano Tamo junto, é nóis Tchau, tchau Tchau